Uma das coisas que eu vejo que é tão importante é a questão de o seu ministério tocar a realidade. Porque queira ou não queira, se eu viajo nas sextas, ministro, sábado, domingo, ou eu tô ali na igreja e tal, e aí de segunda também e tal, assim, eu corro um risco de entrar numa bolha... Você tá com uma vida sacra, né? Exato, e aí eu começar a pregar pra bolha, pregar como se os problemas fossem só o que tá rolando ali, naquela demanda, entendeu? E é verdade. E aí, agora, o cara tá lá dentro do trabalho dele vendo gente falar palavrão, gente cair em depressão por causa de tal coisa, e aí ele tá vendo a realidade, aí quando eu vou pregar, eu tenho em mente a galera do meu serviço também, entendeu? Então mesmo pra quem trabalha, que nem eu, eu trabalho das oito às cinco, mas também é num ambiente, né? É uma empresa, o Dizascope também, mas é um ambiente, né? É de pessoas cristãs ali. Então, como é importante pra mim, por exemplo, às vezes ir lá na academia, vou lá jogar um basquete com os meninos, e agora eu me envolvi com os empresários aqui da cidade, pra você sair da sua bolha e tocar a realidade. Porque, cara, pensa em Cristo. Quem é que ele chamou pra ser discípulo? Porque eu fico pensando assim, cara, não tinha sacerdote que amava Deus de verdade? Zacarismo é um exemplo dele. Zeloso, né? Zeloso. Por que ele não chama nenhum sacerdote, cara, pra discípulo? Ele chama o pescador, ele chama os caras consertando as redes, ele chama publicano. Por quê? Porque ele tava chamando o cara que toca a realidade. Toca a realidade. E um detalhe, chamou 12 homens pra tocar a terra e nenhum deles era músico. Meu Deus. Jesus, o pastor mais esperto de todos, porque ele não teve uma banda. Ele não andou com uma banda. O pai montando o plano lá, que tal uma banda? Sendo o pai da eternidade, sabendo da cultura pop, a influência que a música teria pra trazer e tirar pessoas do caminho, ele resolveu tocar a terra, transformar a terra através de 12 homens e nenhum deles era músico. Um dia eu me perguntei isso. Falei, Jesus, olha a influência que a música tem no nosso culto, no nosso dia a dia, no nosso trajeto de casa. Nós somos musicais, a gente tem ministro de louvor de banheiro aqui, todo mundo tá lá. Eu adoro igreja. Tempestade é você. Fazendo a voz da multidão, todo mundo... Eu falei, poxa, e trouxe muita clareza, Bruno, porque Jesus sabia que era possível tocar a terra não através de uma banda, mas através de uma família espiritual. Uau. E uma família espiritual que entende a realidade da sociedade. Então o que deveria ser uma banda? Hã? Uma família espiritual, um grupo de discípulos, pessoas que entendem a comissão de Cristo, entendem que a música acaba e depois que a música acaba só ficam os frutos, relacionamentos, é encontrado fiel. E dentro disso é tão legal que a gente tá conversando, porque eu sempre entendi isso na questão de quando Jesus leva Pedro, Tiago e João pro monte e lá ele encontra Elias e Moisés, olha que rolê, né? E Deus vem numa nuvem luminosa e fala, esse é meu filho. A atitude de Pedro é já querer falar, vamos ficar por aqui, gente. Vamos montar uma barraca, um pra você, um pra Elias, um pra Moisés, um pra você, Jesus. Eu me viro com os meninos aqui e vamos ficar aqui. Porque que experiência é essa, gente? Você tá num alto monte, eu canto sobre subir pro monte, que muitos existiam, os caras já estavam nesse monte, conduzidos por Jesus. Encontra Elias e Moisés e de repente Jesus fala, não, vamos descer. Eu acho muito incrível essa fala de Jesus, vamos descer. Tipo assim, fala disso assim, temos finais de semanas incríveis, cara, que domingo, que culto foi aquele? Mas segunda-feira vamos descer. Vamos. Tipo assim, cara, vamos lá pra vida real, vamos lá pra onde as pessoas estão, vamos, vamos... Você tem que descer porque você tem que pagar a conta, você tem que ser pai, você tem que ser mãe, você tem que ser marido, esposa, você tem que ser filho, você tem que ser alguém na sociedade, um bom profissional. Então eu acho muito importante essa fala de Jesus. Que é demonstrar o que é o reino na prática, né? Exato. Não numa experiência simplesmente. Que essa experiência elas nos abastecem pra prática, né? Pra viver. Marido cheio do Espírito Santo, né? Isso é muito louco, cara. Eu também tenho pensado muito nisso. Num livro que eu tava lendo recentemente, ele pergunta assim... É pra pregador, né? E o cara pergunta assim, o que que você quer? Que livro que é? Chama... Comunicação Transformadora. Que legal. And Stanley. Muito bom. Que legal. E ele faz a seguinte pergunta. O que que você quer? Ir bem no domingo ou que as pessoas vá bem na segunda-feira? Uou. Você quer pregar bem no domingo ou quer que o seu povo vá bem na segunda? Entendeu? E aí a gente vai ter que pensar, cara. O que que é melhor? Um culto, cara, absurdo no domingo ou um estilo de vida absurdo na segunda? Uau. E é um desafio pra nós, porque a gente entrou nessa, né? E é um dualismo de sempre, né? Separando, né? O sacro e o profano. Mas o que você falou que eu achei muito interessante é que essa intencionalidade de estar tocando as pessoas, não somente da igreja, do nosso nicho, da nossa realidade, mas descer e pisar no chão da sociedade mesmo, da vida comum, traz esse senso, né? De falar, cara, daqui a pouco eu tô falando só dentro da minha bolha, pra uma linguagem. E eu fui me tornando esse cara. É, né? É, o filho do pastor, da família que largou tudo pra ser 100% da igreja e daqui a pouco tudo nosso só rondava esse ambiente, assim. Era só aquilo. Eu vou arrumar um trabalho fora, poxa, mas a gente precisa pros cultos, filho, tá precisando de, sabe, vai faltar aqui, não, então eu vou ficar. E de repente tava, a minha linguagem tava toda voltada pra aquele lugar, tava toda voltada pra nossa realidade, pra nossa bolha, pro nosso nicho. E uma das coisas que tem queimado muito no meu coração nos últimos tempos foi perceber como que Israel foi dominada por seis impérios antes de Roma, e Roma foi o sétimo império, e quando eles dominaram Israel, eles tiveram uma ideia de colonização, né? Eles falaram, não vamos transformar mais Israel em escravos, vamos transformá-los... É o primeiro império que faz isso, né? É, vamos... E a gente descobriu isso, assim. Percebemos isso quando nós távamos estudando por que que dos sete impérios, Jesus só nasceu no Império Romano. E é o único que continua a influência até hoje. É o único que tinha uma visão global e a mensagem do Filho de Deus ia ser anunciada pros quatro cantos da Terra. Então, eles chegam nesse lugar, eles têm a ideia de não tornar Israel escravo como os outros seis impérios, mas torná-los cidadãos romanos. E agora, se a gente tá falando em cidadania, a gente tá falando em colonização e mudança de cultura. No Brasil, nós éramos índios nus que falavam tupi, hoje nós não somos, em sua maioria, índios, não andamos nus e não falamos tupi. Só que a intenção deles, como que é a estratégia deles pra colonizarem? Eles enviaram trezentos apóstolos. Uau! Trezentos apóstolos com toda a autonomia bélica, financeira, pra sabotar a cultura judaica, estabelecer a cultura romana, pra que o rei deles pudesse vir. Pra que quando ele viesse, ele se sentisse como na própria Roma. Agora, imagina a cabeça de homens que são cuidados por Jesus como discípulos, mas na hora de enviar eles, enviam como apóstolos. Os apóstolos, os gregos usavam o termo apóstolo, os romanos usavam o termo apóstolo, e o mais interessante, Jesus usou de um termo que não era gospel, pra estabelecer reino dele na terra. E eu falo que ele não fez isso, ele usou de termo que não era gospel, porque o gospel nem existia. O gospel é invenção nossa. Faz 45 anos, 50 anos que um grupo de escritores, compositores, músicos, empreendedores, apresentadores, eles falaram, cara, tem conteúdo bom aqui dentro da igreja, que outras igrejas precisam ter acesso. E aí nasceu a editora gospel, o selo gospel, a gravadora gospel, a banda gospel, o livro gospel. Foi nascendo um nicho de um mercado que se chama gospel, que glorifica o Senhor, bendiz o nome dele, edifica a igreja de Cristo, abençoa muitas vidas, mas eu acredito que nós como gospel, quando nós começamos a falar sobre falar dentro de uma bolha, como gospel nós perdemos, eu falo que a igreja de Jesus tem 2 mil anos, mas o gospel que nós fazemos parte também, tem só 45, 50, e fez com que a gente não perdesse a fala de Jesus na conversa com o Pai, dizendo, Pai, eu não peço que tire eles do mundo, mas eu peço que no mundo, livre eles do mal, dê discernimento para eles do que é bom e ruim, em que caminho andar, porque precisa descer, vamos descer, quando eles falaram, vamos ficar aqui no nosso nicho, nossa bolha. Tchau, tchau.